Música Dois laudos periciais e um parecer médico comprovaram a contaminação por mercúrio que teria ocorrido após um corte na pele da técnica de enfermagem causado pela quebra de um termômetro Na ação, a trabalhadora reclama que o hospital foi negligente por não oferecer nenhum atendimento para evitar que o mercúrio se espalhasse pelo seu organismo Com isso, ela perdeu parte dos movimentos de um dedo da mão esquerda O acidente foi em fevereiro de 2007 e a profissional ainda sofre com dormências pelo corpo e distúrbios visuais Para o TRT, do Rio Grande do Sul ficou comprovada a negligência do hospital ao não realizar os procedimentos de desintoxicação após o acidente e por isso determinou o pagamento de 400 mil reais de indenização O hospital ainda pode recorrer da decisão